E você que está querendo comprar o seu Hyundai, tem que correr para cá, na Castelo Branco 1500, na New Hyundai, e aproveitar que o HB20 está em uma condição imperdível e automático, né? Exatamente, Alex. HB20 Sense 1.0 Turbo Automático, modelo 2024, apenas R$ 91,990. E apenas aqui, na Castelo Branco, número 1500, tem também o Creta. Para você que gosta de SUV, esse com certeza é para você. Isso, versão Action 2023-24, 1.6 automática, a partir de R$ 103,990. E toda a linha você leva IPVA? E documentação grátis. Castelo Branco 1500, e o telefone? É o 2102-2900. Vem para a New Hyundai e aproveite, aqui na Castelo Branco.